Esse mundo parece colorido, mas é só ilusão, só ilusão Chegou a hora de te resgatar desse mundão, desse mundão Acaba com seu sofrimento agora e vem pra Jesus Vem pra Jesus, vem pra Jesus, vem pra Jesus Então vem pro FDU, vem com Jesus se encontrar Força de universal, vem pra te ajudar Então vem pro FDU, vem Vem preencher esse vazio, só Jesus pode te alegrar Sei que vem muitas batalhas que é difícil evitar O mal não quer te deixar, a salvação encontrar Mas com Jesus se você se apegar, a salvação ganhará O grupo FDU, o grupo de adolescentes Nascendo da palavra, com Jesus sempre na frente O inimigo pode até se levantar Mas através de Jesus a vitória chegará Então vem pro FDU, vem com Jesus se encontrar Força de universal, vem pra te ajudar Então vem, vem pro FDU, vem Vem, vem preencher esse vazio, só Jesus pode te alegrar Sei que tem muitas batalhas que é difícil evitar O mal não quer te deixar, a salvação encontrar Mas com Jesus se você se apegar, a salvação ganhará Então vem pro FDU, vem com Jesus se encontrar Força de universal, força de universal, vai arrebentar Então vem, vem pro FDU, vem, vem, vem preencher esse vazio Só Jesus pode te alegrar Então vem, vem pro FDU, vem, vem pro FDU Só Jesus pode te libertar Então vem, se encontrar com Jesus Vem, se encontrar com Jesus Só Ele pode te libertar Então vem, 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 vem Entregue sua vida Vem, 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 vem De corpo, alma e espírito Vem, 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 vem Entregue sua vida Vem pro FDU Vem, vem pra Jesus Vem pra Jesus Então vem Então vem Vem pra Jesus Vem pra Jesus Vem pra Jesus Vem pra Jesus Vem pra Jesus